Música Galera, bem-vindo a mais um vídeo dessa vez, mais um vídeo, fica filmando ali, rapaz Mais um vídeo da casa E, mano, tem duas Amanda, velho Mano, duas Amanda Caraca, que isso, velho Que vocês querem da gente? Mano Não tô acreditando Não tô acreditando Que vocês querem da gente? Fala o que você quer Como assim? Mas... Mano, por que, velho? Por que? A gente tinha feito o que você pediu Léo Música 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 Calma, calma. Vem, entra no quarto. Mano, calma. Isso tem um barulho. É muito difícil. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano. Aqui, aqui. Não, não, não. Não abri não. Não abri não, doido. Não, fui lá. Fechei. Fechou sozinho. Mano, cadê as meninas, velho? Cadê as meninas? Você não tava segurando a mão delas? Eu não sei falar pra você o que aconteceu, cara. Ele já faleceu lá do nada. Parece que eu desmariei, que eu dormi, brother. Mano, foi meio estranho, velho. Isso nunca aconteceu, mano. Sumi. Eu parei lá em cima, cara. A gente tem que achar elas, porém não pode se desesperar. Não pode se desesperar. Meu, essa desgraçada pegou minha filha, velho. Calma, calma. Vamos manter a calma. Na boa, desaparecer assim na nossa frente nunca aconteceu, mano. Nunca aconteceu. Vem lá, cara. Mano, foi do nada. Foi do nada. Sobe aqui. Mano. Mano. Eu vi uma coisa aqui. Para, mano. Ela tá aqui. Ela tá aí. Eu vi alguma coisa aí, velho. Mano, você falou que... Caraca, mano. Você viu isso? Vi, cara. Olha lá, olha lá. Mano, tá sinistro aqui, velho. Tá sinistro. Caraca, velho. Fechou, cara. Pera, pera. Vamos ali do outro lado. Vamos lá do outro lado. Léo. Mano. Vamos lá do outro lado. 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 Tem alguma coisa aí dentro. Vem. Tá aberto. Lembra que a gente deixou aberto? Uhum. Vem, Léo. Vem. Calma. É pra distrair. É pra distrair a gente. Vem. Tô assustado, velho. Tô assustado, velho. Vem. Já nem tava aberto. Não tava? Tava aberto isso. Não, não tô escutando vozes. Vem daqui, Deus. Eu tô. Olha onde vem. Cara. Duas pessoas ali. Vem aqui. Você viu? Vi. Não acredito nisso. O que que tá acontecendo, cara? Não acredito nisso. Lembra que tava aberto? Tava aberto isso aqui, mano. Tava tudo aberto. Tava tudo aberto. Não acredito, velho. Não acredito nisso, mano. Ferrou. Será que a Amanda pegou elas? Mano, com certeza, velho. Com certeza, velho. São duas, Amanda. São duas. Uma é uma. Ai, caramba, meu. Mano. Como é que eu pude, cara? Eu tava... Você não tem culpa. Você não tem culpa, mano. Mas tava segurando a mão delas, cara. Meu, são duas. Mano, será que ela levou pra mata? Eu falei hoje ainda. Olha isso. Eu falei que eram duas. Mano, será que ela levou pra mata? Pro túmulo? Pro túmulo, velho. Mano, nunca se sabe, velho. Elas são loucas. Você já viu uma parte de coisa que elas já fizeram, mano. Você vai acreditar ainda, mano. Mano, ela não vai mostrar o rosto, velho. Olha o que ela tá fazendo. Sabe o que é estranho? Hum. Esse quarto aqui tá fechado. Tava aberto, né, Rio? Eu fui entrar, trancou. Tem alguma coisa aí dentro que a gente tem que descobrir. Galera. Mano, antes de ver mais nada. Esse é sério aqui. A gente só tá, não tá descontrolado aqui. Ele não tá descontrolado porque eu falei antes. É perigoso as meninas sumirem? É. Porque ela usa crianças. Crianças. É perigoso. É muito perigoso. Porém, a gente vai achar elas, nada vai acontecer. Nada. Ela vai tá tranquila, no máximo um pouco assustada, porque sumiu do nada. Mas vamos. Tomara, né? Meu, muito estranho. Isso aqui tava coisado, velho. Tava aberto. Nem adianta a gente vir pra cá, ó. Aqui fica aberto, ó. Pô, vem aqui. Olha aí. Não adianta. Esse aqui, ó. Trancado por dentro. Ouviu? Caramba, meu. Que isso, ó. Não, o negócio do vestido, né? Aquele negócio do vestido da Amanda. Vestido. Desculpa. Esse bagulho fechou. Desculpa. Esse bagulho fechou. Ela tá aqui dentro. Ela tá aqui. Ela tá aí dentro. Com certeza. Milão. Pode ir. Pô, sua porta tá fechada. Oito. O que foi? Pensei que você tinha visto alguma coisa, mano. Vem aqui, Léo. Mano. Olha isso, vem aqui. Tenta abrir, mano. Não, põe a câmera aqui perto. Pra galera tentar ouvir alguma coisa. Alguma coisa aqui, velho. O ruim aqui. Opa. Abriu, cara. Opa. Abriu. Seguiu abrir, velho. Vamos, cara. Tenta. Vão! E aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto